Fala aí galera, mais um vídeo do canal Lucas Gamer, hoje com meu amigo Arthur e com o Johnny. Oi galera, o céu não começa a me tirar de mim, vive da pronta. Galerinha, se inscreve no canal do ArthurRM e do Lucas Ganger, é o Lucas Star Wars, Lucas Star Wars, eles fazem vídeos bem legais, entendeu galerinha? E os meus dão um bom trabalho para digitar, é, é a primeira vez, é que eles não esqueceram de deixar like, se não deixou, deixa agora, é, pois que nem fiz, e apoia, quer dizer, não apoia ninguém, porque a gente não tem tag de apoiador, é, Se vocês quiserem que o Arthur ou o Lucas tenha um tag de apoiador, se inscreva no canal para eles chegarem a meus inscritos e conseguirem uma tag de apoiador Eu tô um pouquinho mais perto Eu tô 60 inscritos mais perto, a gente caiu com um cara aleatório Não, peraí, não marca onde vamos cair, não marca, vamos cair em... Vocês não me escutem, é como se eu fosse ignorado É bom Gente Vocês podem chorar Não deixo Só que não não ouvir Verdade Se não se eu levar banho Se eu quisesse, eu falava um palavrão que você é bonito da hora, mas o resultado é muito legal, eu vou falar Não deixo palavrão no vídeo, porque senão vou ter que apagar o vídeo e não vai ter mais vídeo Tem cara aqui com arma, tem cara aqui com arma Toma Eu tô duas armas, eu tenho cara aqui Não tenho nem arma Pronto, achei uma arma Caraca, esse cara nunca é vida, matei Ele é muito próprio player Ele é muito próprio player O cara tinha uma pistola lá e ele teve um problema Eu já gostei Matei um Lucas, para estourar o microfone Não é minha culpa que eu vou ficar feita a dar problema Eu vou te salvar, Lucas Onde que ele está, Lucas? Salve o Lucas O protagonista do Lucas Eu te processo Ele tem cara Calma aí, Lucas Depois tu salve Tem cara aqui perto de mim Ele também tem de mim Tem cara comigo Matei Tem um carinha ali Tem outro ali Mata todo mundo Lucas Vocês se esboam Ah não, isso é Eu morri por uma banana Uma banana Uma banana Eu vou resinalizar Porque é otário Tá de aula a banana Ah Eu tentei sinalizar O Lucas não, né? Eu não me esqueci a aula Mas é claro A banana inteligente matou o melhor E também porque o cara que o Lucas morreu E também porque o cara que o Lucas morreu era um cara O cara que o Lucas morreu era um cara Bora, come! Bora, come! Badanas são os melhores jogadores e fodidos Eu quero matar essa banana É Boa sorte É Boa sorte Não sei nem por saco banano Roger morreu Matei 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 Eu matei todo mundo porque eu sou muito bom Eu matei todo mundo porque eu sou muito bom Eu preciso de munição, sai daqui ô Rogerinho Eu preciso de munição, sai daqui ô Rogerinho Eu tenho mais vida Deixa eu pegar minha ataca Ô Rogerinho Ô quem pegou a AUG? Eu Eu morri Eu vou pegar essa AUG Deixa eu te processar Vai pegar? Me dá munição de... Vou curar o cara mais Deixa eu te pegar a arma Não, mas eu não tenho Ô Lucas, então você é munição de M4 A arma que eu tenho é a munição de M4 Eu tô 15 na arma Que meu mocinho é pouco Porque é 39 de bala que eu tenho Só que com a U é menos Pensa Iona, eu uso a matemática É 7, claro né? Der Eu acho que eu não sei que é 7 Não tem 7 Prisão de kit médio Eu mando Eu inventei a multiplicação Então eu Que mando? Você entendeu? Tem um bala aqui Tem um bala aqui Ninguém vai nessa casa aqui Porque eu tô ulti verde Eu só tô com uma pistola verde E uma submetralhadora Verde Eu tenho uma submetralhadora Eu vou pegar o que eu quero Jony eu te dou algo Olha o que eu achei Não, então é Me dá algo Calma, eu vou pegar senão o amiguinho É, é verdade O amiguinho tá O amiguinho tá O amiguinho tá É O amiguinho tá 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 Ele vai quebrar Ele vai quebrar Não, ele Ele tá Ele está quebrando Vai, passa logo Passa Nem mais Numa menina Minha escara Ah, já pegaram Com o meu Lerp Eu sei, eu tô aqui Vamos lá Nossa, mentira 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 que esse Nosso amiguinho aqui Ele tem Loser Ele tem Loser? Ele tem Loser Ele tem Ah, velho E ele tem uma dancinha muito daora Que eu esqueci o nome Carpeiro pra mim Certo Mas ele é tão burro que ele não comprou nem um pacho batalha, ele comprou uma dancinha rara, mas não deu pacho batalha. Eu vou formando, tem sim. Não, mas ele também tem loser. Não tem não, ele estaria ganhando. Ele não vai dançar, porque ele sabe que vocês não tem. Eu vou dançar a gente só a oranja pra ele. Ah, mas a gente só a oranja, todo mundo tem. Ele deve estar procurando. Para todo mundo, menos que não tenha o passe, né? Começando essa temporada. Ele também tem, ele tem, eu to falando, ele tem loser. É só depois de me curar, vou dar a ratadura pro nosso coleguinha. Ele veio de default só porque ele tá com level baixo. Ele é uma outra hard. Ele não tem um passe. É. Não, ele tem uma conta fake que ele faz trollagem, é apenas isso. Ah, tem cara aqui, tem cara zoológica. Vamos ajudar, velho. Mas ele é meio bode. Nossa, o cara tá indo aqui, velho. Só consegui pegar, mas nem se é certo aí. Se é certo também. Corre. Ah, impossível. Que sutiço, o socorro! É um espário, vai. Mas ele... É um espário. Uma espário. Quantíssima. Eu vou maca... Eu maca... Não maca... Eu dou esse... Valido que você vai... Valido que você tá indo. Vai e eles. Vale, eu vou presionar esse... Esse... Esqueço com blood. Aqui é ele. É complicado, mano, eu não acontecei Quieto Você não vai encerrar o vídeo? Eu ganho, espero que você venha